Aqui é Marina Mello, sejam bem-vindos ao meu canal. Olá meus amores, tudo bem? Hoje eu vim fazer com vocês o laço ametista, esse laço eu dou crédito artesã, não é criação minha, e vim mostrar para vocês, eu não tenho ele pronto, mas no início do vídeo aí vai estar passando o videozinho, tá bom? É um laço que gasta pouca fita, ele não é um laço que gasta muita fita, vamos lá para o passo a passo? Para a base eu vou estar usando um laço cruzado, que vai ser duas vezes de 28 cm, para o laço ametista a gente vai estar usando 4 vezes de 25 cm, tá? Vou deixar as medidas na descrição e vai estar aparecendo também aí na telinha, tá bom? Ó, 25 cm. Então vamos lá para o passo a passo. Vamos marcar o meio, a gente vai fazer assim, ó, uma casinha, né? Certo? São, os dois são lados iguais, tá? A gente vai fazer pelo mesmo lado. Essa parte que tá por baixo, a gente vai colocar aqui, ó. A gente vira do outro lado e essa outra parte aqui a gente vai colocar aqui, tá? É um laço simples de fazer e um laço muito bonito, tá? Agora a gente vai dar os pontinhos, né, fazer o alinhavo. A gente vai dar cinco pontinhos de cada lado, tá bom? Então vamos dar cinco pontinhos, tá? Um. Dois. Três. Quatro. O quinto a gente vai dar nessa primeira pontinha com o de baixo, tá? O sexto, a gente vai pegar a segunda pontinha com a pontinha de cima, tá? Então aqui a gente vai dar mais quatro pontinhos. Depois eu vou estar contando os pontos aqui com vocês, tá? São dez pontinhos ao total, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, certo? Vamos franzir. Vamos franzir bem, né? Vamos passar uma vez aqui por dentro. E vamos dar a nossa remate, tá? Já coloquei a minha cola aqui pra esquentar. Esse modelo eu vi... Não vi em muitos canais. Eu acho que eu vi só no canal da... Eu acho que é Jéssica. Já, já eu falo o nome da artesã que eu vi. Dou crédito a ela, tá? Vou deixar as minhas parcerias aí na descrição do vídeo. Vou deixar o contato delas, tá? E também, no finalzinho do vídeo aí, passa todas as minhas parcerias, tá? São oito parcerias. Tem todos os materiais que uma laceira precisa, tá bom? Quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Curte. Deixe o seu comentário. Ativa o sininho para receber todas as notificações, tá? Vamos finalizar nosso lacinho. Esse lacinho eu aprendi no canal da Jéssica Magalhães, tá? Estão lindos aqui. Eu vou deixar ele com o tema da Minnie. Eu vou colocar o finalizador da Minnie, tá? Esperar a cola esfriar. Agora, a gente vai estar colocando aqui na nossa base. Eu achei lindo esse lacinho. Ele também deve ficar lindo na base do Amora. A gente vai colocar nosso acabamento, tá? Vamos dar duas voltinhas. Falando nisso, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, que eu vou estar fazendo outro desafio lá no meu grupo do Facebook. Para mim estar atingindo aí... Assim que eu atingir os 3 mil inscritos, eu vou fazer o desafio lá, tá? Eu já fiz um desafio, que foi de mil inscritos, tá? E agora eu vou fazer dos 3 mil inscritos lá no meu grupo do Facebook. Quem não tiver entrado ainda lá no grupo, pode... Eu vou estar deixando o link aí na descrição do vídeo também, tá? Para você estar entrando... Eu vou deixar o link aí do vídeo que está no canal. Aí, lá na descrição do vídeo dele tem o link do grupo, tá? Olha que lindo! Eu vou tirar a película protetora aqui. Que lindo que ficou o nosso lacinho. Olha! Perfeito, né, meus amores? É isso aí, meus amores. Que Deus abençoe o trabalho de suas mãos. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!